Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão, hein? No vídeo de hoje nós vamos mostrar como entrar no Paraguai e estacionar no Shopping Paris. Vocês estão vendo, né? A gente está dirigindo, naquela história, um olho no gato, outro no peixe. Então vamos mostrar para vocês, ó. Vamos filmar aqui, já estamos no acesso ao Paraguai, tá? E a gente vai seguir aqui, tem as várias faixas de veículos, vamos atravessar a Ponte da Amizade, tá? Aqui já tem, ó, pode mostrar aqui, ó, o pessoal, esse pessoal que oferece vaga, ajuda de estacionamento, tá? Opte por não pegar a ajuda desse pessoal aqui, tá vendo? Aqui ao lado, ó, eles se dizem os guias, tá, gente? Poder aproximar um pouquinho mais aí? Show de bola. Então, ó, aqui a gente já está praticamente, ó, dá para ver os banners à direita aqui, banner do Shopping China. Olha aí, ó, certo? Aí na frente aqui temos outros. Não, muito obrigado, muito obrigado. Não, obrigado. Não, como eu disse para você, não aceite ajuda, tá? Eles vão te oferecer ajuda, te indicar lugares para estacionar. Se você quiser ir, está entrando de carro, você está vendo, a gente está entrando de carro no Paraguai nesta manhã, opte por estacionamentos que a gente indica, o Shopping de Leste, o Shopping Paris, beleza? A gente vai seguir nessa balada aqui, ó, a partir de agora o movimento ele fica mais lento, tá? Em função, logicamente, da proximidade com a Ponte da Amizade. Ali na frente já dá para ver, aquele barracão que você vê na imagem, é a doana brasileira, tá? Tem toda a fiscalização, Receita Federal, Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal. E aí nós vamos passar e vai ter a doana paraguaia e a gente vai mostrar para vocês, tá bom? E aí, galera, esses guias aí, ó, tá? Não, obrigado. É só você agradecer, tá? Agradece com as gentis palavras, não, obrigado. Obrigado. Olha aí, galera, ó, estamos chegando então, tá? Você está vendo aí a aduana do Brasil. Lado de cada Ponte da Amizade, Ponte do Brasil, tá? E aí, pessoal, atravessando então a aduana do Brasil. A frente já vão avistar a famosa Ponte da Amizade, que separa o Brasil do Paraguai, aqui, Foz do Iguaçu e o Cidade Leste. A direita temos a migração, olha aí, tá? Migração. E agora a ponte. O movimento está bem tranquilo, bem tranquilinho mesmo. Aí o fluxo, em alguns horários, ele vai duas pistas e volta uma. É o que está acontecendo agora. Por isso que a gente está com bastante tranquilidade atravessando a ponte agora. Agora dá para ver melhor os prédios lá, ó. Mais pertinho. E ali na frente, pessoal, vai dar para ver a aduana do Paraguai. Pessoal, praticamente dentro do Paraguai já, ó. Ali na frente a gente vai ter a aduana do Paraguai. Onde faz o controle, a fiscalização aduaneira. E a gente já vai estar no microcentro, bem facilzinho. A esquerda já dá para ver o Shopping de Leste aqui, pessoal, ó. Estão vendo ali? Shopping de Leste praticamente dentro da aduana. Do lado da aduana, né, na verdade. O fluxo aqui, pessoal, ele é maior, tá? É normal você pegar. E hoje que está calmo, tá? Senão, às vezes, demora um pouquinho mais. Fica um fluxo intenso de veículos entrando. Aqui a gente está já na aduana do Paraguai. E vamos fazer o trâmite de entrada. Para você ver que é bem tranquilo a questão da fiscalização. Aí, menos de 100 metros, a gente vai fazer o contorno. Para entrar no túnel embaixo da rodovia principal. E chegar no Shopping Paris, onde a gente vai estacionar. Beleza? Vamos acompanhar, então. A dica é baixar os vidros, tá, pessoal? Para facilitar. Vou baixar os vidros agora. Pessoal, agora já estamos dentro do Paraguai. Olha aí, ó. Aqui já é o microcentro, tá? Onde você pode fazer muitas compras. Baixar o vidro é para facilitar, pessoal, a fiscalização, tá? Para que o pessoal possa ver quantas pessoas você tem no carro, tá? Aquela velha história, né? Quando tem a fiscalização, baixa o vidro para auxiliar aí os órgãos de segurança. Aqui a gente já está dentro do Paraguai. Você pode ver, ó. Na sequência, depois, ó. Olha aqui, ó. Tem o Shopping China. Tem essa placa, ó. Direita por um viaduto. Nós vamos fazer esse viaduto justamente para entrar aqui, tá bom? Vai ser fácil para te achar aqui. Tem uma placa indicando. Olha aqui, ó. Olha, olha onde a gente faz a volta, ó. Como eu disse, não peça ajuda para ninguém, tá? Ó, tem uma placa aqui, ó. Shopping de Leste, Shopping Paris. Você viu? É aqui que nós vamos descer, ó. Aí passa por baixo. A gente já explicou algumas vezes. Lá no nosso Instagram. E, ó. Olha lá a placona do Shopping Paris, ó. Como é fácil de achar. Tá vendo? Shopping Paris. Filma um pouquinho à direita aqui. Vai ter atacado o Games. Ah, perdão. O Mega Shopping, tá? Aqui o movimento tradicional, ó. As barraquinhas, você vai ver o pessoal do táxi, tá? E aí, ali na frente, gente, não dá 250 metros, a gente vai ter o Shopping Paris. Aí vai fazer a volta por trás do Shopping. Nessa mão mesmo, vai entrar à esquerda. Galera, aqui, ó. À esquerda, tem o estacionamento do Shopping de Leste. Olha aí, ó. A gente sempre mostra, ó. O estacionamento, a plaquinha verde lá em cima, tá? Ó, a gente vai passar esse estacionamento do Shopping de Leste aqui, ó. Vocês estão vendo? Passa aqui e lá na frente, é o estacionamento do Shopping Paris que a gente vai indicar. Custa um dólar por hora. Shopping Paris à esquerda. Olha aqui, ó. Já dá pra ver o grandão aqui, ó. Ele é todo espelhado, é bonito. Olha. Aí, a placona Shopping Paris. Estacionamento. Estão vendo aí? Vamos pegar à esquerda e estamos dentro do Shopping. Bem facilzinho. Galera, estamos chegando aqui, ó. Dá pra mostrar pra vocês. A gente bota sempre no 4A, que é da praça de alimentação aqui do Shopping Paris, tá? Olha, o Shopping Paris está à direita. Beleza? Está aqui, ó. A gente sempre coloca pra facilitar até a identificação, né, do pessoal aqui. Então, estamos estacionando. Mostramos pra vocês como chegar. Reforçando, então, galera, ó. Vou parar aqui o carro. Não deu mais do que 10 minutos, gente, de aduana a aduana do Brasil ao Paraguai. Não deu mais do que 10 minutos. Uma terça-feira, um dia, com o movimento, de certa forma, tranquilo. A gente optou por colocar o carro aqui no Shopping Paris. Um dólar por hora, tá? Se você comprar acima de 30 dólares no Shopping, qualquer loja do Shopping, você não paga o estacionamento. É bem calmo, é bem tranquilo. É coberto, é seguro. Beleza? Mais uma dica pra você do Compras Paraguai.